É, meu amigo, nesta véspera do feriado nacional, aniversário da independência do Brasil, setembro, sexta-seis de setembro, o governo Lula enfrenta a maior crise política neste seu terceiro mandato. Aquilo que eu chamo de desgoverno Lula é líder, porque é um governo no qual o candidato eleito pelo PT para a presidência da República e tem um sócio, o Arthur Lula. Essa crise foi causada por um caso de assédio. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi acusado de assediar sexualmente a colega de ministério, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Olha só, o ministro Silvio Almeida é um destacado líder intelectual negro. Ele é um professor universitário que se especializou na explanação em livros e palestras sobre o racismo estrutural e que mereceu ser cogitado várias vezes para a administração pública federal em seus mais altos graus. Por exemplo, no ano passado, em 2023, ele foi um dos nomes lembrados para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal da ministra Rocha Weber. No fim, foi indicado o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, ex-senador da República e ministro da Justiça no começo do governo Lula, mas ruídos, rumores no Plano Alto o afastaram da indicação, mas ele permaneceu no cargo. Só que, como todo acusado de assédio, ele insistiu. E, em maio, passou a mão nas pernas da ministra Aniele, irmã de Daniele Franco, aquela vereadora assassinada no Rio de Janeiro, por baixo da saia, sem permissão dela, no caso, claro, de assédio sexual. Ela, a ministra Aniele Franco, desde maio até agosto, manteve-se longe dele e contou a várias pessoas da cúpula federal, não se sabe se o assunto chegou ao casal Jansi e Lula, mas o certo é que já circulava em Brasília essa buataria e o caso se agravou quando a Aniele Franco, o caso Aniele Franco chegou ao Me Too Brasil, um site de acolhimento de mulheres agredidas sexualmente. O Lula estava em viagem, viagem de campanha, e nessa viagem falou com um tom anormalmente duro, dizendo que no governo dele não há lugar para quem assedia mulheres, porque a política do governo dele é a política de defesa da mulher e que ele não pode abrir mão disso sob pena de uma contradição bárbara, que prejudicará muito a sua carreira e até mesmo a sua gestão. Mas também fez questão de dizer que o ministro teria todo o amplo direito de defesa, porque isso faz parte dos direitos humanos, cuja pasta ele ocupou até a noite de ontem. a esse acréscimo do direito de defesa, por, vamos dizer, uma espécie de cavalo de batalha ao qual o Lula se agarra e que ele não precisava usar, até porque o caso tinha se transformado num caso político. Acertadamente, ele mobilizou a cúpula do policial e de justiça do seu governo para investigar o caso. A Polícia Federal, ou seja, o Ministério da Justiça, a Comissão de Ética da Presidência da República, o advogado, a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União. A ministra foi ouvida na manhã desta sexta-feira, 6 de setembro, pelos ministros encarregados dessa área, e, por sua vez, se reuniram com o Lula no fim da tarde para receber o ministro a ser demitido. No fim da tarde, o professor Silvio Almeida já chegou demitido ao Palácio do Planalto para se reunir com o presidente da República. E o presidente da República ainda concedeu a ele o privilégio de pedir demissão, o que seria algo que, na visão dos lulistas e, particularmente, do presidente, aliviaria a crise política do governo. Mas isso não impediu que o Lula agisse da forma que ele falou na entrevista e o demitisse sumariamente ali na sua presença. O Lula fez o correto. O prazo que ele demandou para isso de um dia foi desnecessário. Ele podia ter demitido até já no contexto da entrevista, mas isso não é um problema nosso. O presidente da República é ele. Até hoje, ele não demitiu o Juscelino, o filho, que é o ministro das Comunicações e que é acusado, inclusive investigado, por corrupção. Mas esse caso é um caso politicamente muito mais grave, que é a agressão à mulher. A argumentação do ministro demitido era uma argumentação absolutamente indefensável. Ele gravou um vídeo, primeiro dizendo que teria a seu favor, em seu testemunho, a própria mulher e uma filha de dois anos, introduzindo a mulher que não tinha nada com isso, que também é vítima, no caso, vítima de várias traições dele, desses vários assédios, inclusive já antes de ser demitido. Já tinha chegado ao mito, à denúncia de uma professora, a professora Isabel Rodrigues. E quando ele se viu diante de Jorge Messias, advogado-geral da União, Vinícius Carvalho, o regedor-geral da União, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, e Paulo Pimenta, secretário de comunicação, que reassumiu o posto, ele já estava apuzilado, inclusive, conforme tinha sido dado um spoiler numa fotografia publicada na rede social pela primeira-dama, Janja da Silva, beijando a testa da vítima. A Aniele Franco, evidentemente, está destroçada psicologicamente, passou o dia segundo testemunho de amigos chorando, mas a verdade é que o país está aliviado de mais uma contradição terrível, que é o ministro dos direitos humanos atacar o direito mais humano da mulher, que é a sua intimidade. Bom, na espera de que esse caso não tenha repercussão no sentido da repetição de fatos semelhantes, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, até!